Olá, estamos aqui para mais uma resolução de questões do Enem 2023. Eu sou o professor Maicon, hoje vamos fazer a análise da questão 70 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas. A questão diz o seguinte, vamos ver o texto. Então, o golpe militar de 1964 foi implacável no combate ao que restava das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. No entanto, em relação aos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica. Esse trecho é retirado do livro, Uma História da Vida Rural no Brasil, da Mery del Priore e do Renato Venâncio. Então, o enunciado diz o seguinte, os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para, letra A, controlar as tensões políticas, letra B, limitar a legislação trabalhista, letra C, divulgar o programa populista, letra D, regularizar a propriedade da terra e letra E, estimular a oferta de mão de obra. Como eu comentei em outras aulas, o tema sobre ditadura militar cai recorrentemente no Enem e essa questão se aproxima de tantas outras, que efeita basicamente a questão da perseguição que a ditadura militar promoveu a algumas instituições sociais, nesse caso, os sindicatos. Só que os sindicatos, como o próprio texto descreve, teve uma situação um pouco diferente. Então, vamos analisar um pouco, antes de encontrar a alternativa correta, qual foi a relação que os sindicatos teve com a ditadura militar no Brasil de 1964. Então, o primeiro ponto é, durante a ditadura, os sindicatos enfrentaram desarticulação, coação e controle sobre os salários. Segundo ponto, a organização de greves foi proibida e direitos trabalhistas garantidos pela consolidação das leis do trabalho, o CLT, que foram, de certo modo, desmantelados. Terceiro ponto, o governo interveio profundamente nos sindicatos, limitando a sua atuação. Note que, embora que o governo militar limitasse a atuação dos sindicatos, eles não foram completamente proibidos no Brasil. Isso tinha uma intenção. Então, qual era a intenção? Por que a ditadura militar tratou os sindicatos de forma ambígua? Veja bem, para controlar as tensões políticas, para limitar a legislação trabalhista, divulgar a propaganda ou o programa populista, regularizar a propriedade da terra ou estimular a oferta de mão de obra? Estimular a oferta de mão de obra, essa questão nós já podemos destacar, porque essa ação ambígua, de nenhum modo, poderia favorecer a oferta de mão de obra. Tampouco a letra D, regularizar a propriedade da terra. Então, para regularizar a propriedade da terra, não precisaria manter uma relação de ambiguidade com os sindicatos, ao mesmo tempo que perseguia determinados aspectos, mantinha o seu funcionamento. Limitar a legislação trabalhista, nós sabemos que limitou a legislação trabalhista. Então, dá para ficarmos em dúvida. Só que a resposta correta é letra A, controlar as tensões políticas. Porque nesse processo ambíguo de permitir o funcionamento dos sindicatos e, ao mesmo tempo, controlar alguns aspectos do seu funcionamento, fazia com que as oposições políticas não aumentassem. Então, tratava ali de fazer uma média para que nem a população se revoltasse fortemente, nem os sindicatos tivessem um funcionamento normal, como em períodos democráticos. Espero que vocês tenham entendido a lógica da questão. E o tema sobre ditadura militar é muito importante, é importante que você leia sobre, porque todos os anos cai no Enem. Então, os vejo na próxima aula para novas questões comentadas.